Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar essa flor aqui no chinelo, tá? E ficar dessa forma aqui. Primeiro eu aplico a florzinha, aí depois eu faço essa parte, essa e essa daqui, e essa, tá gente? Ó, aí fica assim, ó, eu costuro, fica pertinho da florzinha, tá? Fica dessa forma. Então aqui, ó, eu tenho a florzinha e tenho três partes que eu fiz. Aqui, ó, três partes, tá? Sendo, deixa eu mostrar aqui para vocês, sendo que essa parte aqui, sendo que aqui, ó, tem sete pérolas, três, tá? Aqui no meio, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete pérolas, aqui tem oito, e aqui tem dez, tá? Eu coloquei dez porque eu deixei até aqui embaixo, mas se você quiser deixar mais aqui em cima, você coloca só nove. Aí primeiro eu aplico a florzinha, depois eu vou aplicar essa parte, depois essa e depois essa. Aí depois de aplicado no chinelo, é que eu venho fazendo esse acabamento aqui, ó, com a pérola número três, tá? Então, se você gostar do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou, compartilha e me segue também lá no Instagram, que é... Arroba Daniela Pereira 9828 Ó, vou precisar de agulha número seis, tá? E alicate para ajudar na hora de costurar. Ó, para aplicar é simples, vou centralizar aqui, ó. Dessa forma. Eu vou virando, gente, assim. E viro aqui, ó. Pego meu alicate e vou colocar aqui a agulha. Dessa forma aqui. Não tem muito segredo, não, tá? Você vai só costurando. Ó. Puxa bem. Vou descer com a minha agulha aqui, ó. Puxa bem. Puxa bem. Tchau. Ó. Tá vendo? Não tem segredo. Você vai segurando pra não sair de lugar. E vai vendo... Onde você quer passar com a sua agulha. Ó. Acabou que ela veio pro mesmo local que eu já tinha passado. E ela vai ficando assim. Eu vou descer com a minha agulha. Aqui, ó. Ó. Pra costurar bem. Vou adiantar aqui o vídeo e já volto. Ó, gente. Apliquei aqui. Aí aqui eu dei o arremate, tá? E vou cortar aqui, ó. Cortar e vou ver se a linha não tá aparecendo. Ficou dessa forma aqui, gente, ó. Agora, eu vou vir com essa parte aqui, ó. Que tem... Sete pérola aqui no meio. E vou costurar aqui, ó. Pegando bem de baixo. Tá? E costurar dessa forma aqui, ó. Assim. Certo? Ó, vou pegar aqui, ó. Bem daqui de baixo. Assim. Seguro com a minha mão. E vou costurando aqui. Ó, dessa forma aqui. Ó. Dessa forma aqui. Assim, tá? Passo a minha agulha por dentro da pérola do meio. Eu vou costurando essas pérolas aqui do meio. Ó, eu passo aqui na pérola do lado. Assim, ó. Aí venho nessa pérola do meio e desço pra baixo. Dessa forma. Dessa forma aqui, gente. Ó, desci pra baixo, agora eu vou subir pra cima aqui, ó. Ó. Ó, eu vou prendendo, tá? Dessa forma. Eu vou fazendo isso, vou costurando essas pérolas do meio até chegar aqui. Chegando aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço o... Ó, gente. Costurei aqui, aí aqui eu já tô com seis pérolas. Número três. Ó. Três, seis, tá vendo? Estou saindo dessa última pérola aqui, número seis. Eu passo aqui nessa daqui, ó. Dessa forma. Aí eu vou colocar mais seis pérolas. Pérola número três. Estou saindo aqui, ó. Eu vou passar nessa próxima. Desse jeito. Coloco mais seis. Olha, seis pérolas. Estou saindo dessa, eu vou passar nessa daqui, ó. E vai ficando um zigue-zague. Dessa forma. Até chegar aqui, eu vou fazer. Olha, gente. Voltei aqui, ó. Fiz. Agora aqui, ó. Chegando no final, eu vou descer com a minha agulha. Daqui pra baixo. Espero que esteja dando pra vocês verem, tá? Porque aqui o meu espaço de gravar é muito pequeno. E principalmente pra costurar, fica um pouquinho ruim de ensinar. Agora eu subo com a minha agulha. Dessa forma. Aí eu vou passando em todas as pérolas. E quando chegar aqui, eu dou o arremate. Olha, gente. Voltei aqui, ó. Agora eu vou arrematar. Cortar, tá? Eu sempre faço isso. Eu terminei com o meu trabalho aqui. Eu ando várias pérolas. Eu não cortei aqui. Eu vim cortar lá aqui. Tá? E fica dessa forma aqui, gente, ó. A trama, ela fica embaixo da flor, tá? Dessa forma. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e aqui. E vai ficar desse jeito, tá? Eu vou fazer aqui. Aí volto pra mostrar o resultado pra vocês. Olha, gente. Voltei aqui. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. O resultado do chinelo, tá? Ficou dessa forma aqui. A imagem não está muito boa porque eu estou gravando de noite e o flash tá ligado, tá? Então, a luz do flash não deixa a pérola muito bonita. Mas essa pérola, ela é bem gostada. Se gostou, deixa seu like, comenda, compartilha. E até o próximo vídeo, tá?